Eu conheci a mãe do Zong desde os nossos 10 anos, desde o antes dela, como eu disse, até o depois dela. E aí estamos praticamente juntos. Bem, mãe do Zong considero como uma mãe, como é mesmo o nome dela? Mãe do Zong. Ela é uma amiga pra mim, além disso, ela é conselheira, independentemente de qualquer coisa. Eu gosto dela do jeito que ela é, e ela é como uma amiga pra mim. Bem, olha, nós atribuímos esse nome de mãe do Zong, por quê? Porque ela era uma pessoa que sabia de quase tudo. Então, as filhas vinham sempre, sabe o que é aquilo? Que fofoqueira, né? Era fofoqueira, sabe o que é aquilo? Ela sempre dizia, é assim, é assim, ela sempre tinha explicações pra tudo. Então, por que não ser mãe do Zong? E aí o nome colou? Olha, dizer que não poderia mesmo ser ninguém além de mim pra falar da carreira da mãe do Zong. Porque nós começamos, ou melhor, ela começou há muito tempo. E nessa altura, eu ainda dava uma de escritora dela. Não sei como é que vocês chamam isso lá, quem escreve as músicas e passa a outra. É a compositora dela. Exatamente. Eu dava de compositora dela, porque eu escrevia as músicas. E ela cantava, gravava, e naquela altura era gravações em cassete. E o que eu gostei nela, é que ela nunca desistiu. Nunca desistiu, foi sempre lutando pelos seus sonhos e até agora, tá conseguindo ganhar seus passos no futuro. Eu espero que ela siga e continue, que tenha mesmo um grande nome no futuro em Angola. E não só, né? Olha, recordem, olha, mãe do Zong era aquela altura. Sei lá, acho que é por falta de experiência. Ela cantava, tem uma música ali, como é que é? Gorgulada, se gorgulada, tomas, tomas, tomas. Ai, qualquer coisa assim. Lembra-me, só dessa que eu não me lembro. Mas foram mesmo muitas músicas. Quer dizer, ela saiu de muito longe. Bem, desde a música Rouba ao Marido, que foi pro Afro Music, olha, agora eu a considero, agora mesmo tenho fé no trabalho dela. Agora acredito nela, né? Antes eu não acreditava, por quê? Porque antes nós nos divertíamos, né? Eu não levava muita fé, não acreditava muito. Mas, depois de eu ver que ela persistiu e conseguiu, e até agora, acredito mesmo que ela vai muito longe. Agora eu acredito que a mãe do Zong é mesmo uma culturista. Bem, é, elogiando a mãe do Zong, eu não poderia deixar de falar dos defeitos dela, que ela é uma fiqueira. Mas eu gosto dela do jeito que ela é. Nós vamos aprender a gostar dos nossos amigos com seus defeitos, com suas qualidades. Eu gosto dela porque ela tem muitas qualidades. Ela é uma pessoa que ajuda muita gente. E também tem algo que ela faz muito que eu gosto, é que ela é defensora. Deve andar com ela, estiver perante um perigo, ela te defende, não deixa que ninguém te faça mal. E eu amo muito isso nela, e desejo ela tudo de bom. Desejo que ela seja mesmo muito famosa, que ela atinja para dar mais vueltos mesmo no culturo. Espero tudo de bom para ela, que não ligue aos preconceitos das pessoas, porque o mundo é assim, a vida é assim. Deus sabe o que faz. Se você está aí, é porque Deus quer que você esteja aí, ou tem qualquer coisa para ti. Falar sobre mãe do Zong, para mim, não é nenhum trabalho, porque eu acompanhei tudo. E eu fico feliz em falar dela. Eu gosto muito. Falar dela. Obrigada.